Olá, tudo bem? Sou o Dr. Rodrigo Lopes. Mais uma vez estamos aqui no Pergunte ao Doutor e falaremos hoje de uma especialidade que está inovando aí na nossa área do segmento médico em tratamento, diagnóstico de câncer, de cardiopatias, cardiovasculares, neurológicos. E para hoje é brilhantar o nosso programa e falar de medicina nuclear, estamos aqui com a dona doutora Joana Goulart. Doutora, muito obrigado hoje por estar brilhantando o nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho de conhecimento da especialidade que eu atuo aí com tanto carinho e dedicação. Doutora, e hoje eu gostaria que você começasse a falar da medicina nuclear. Vamos lá. Bom, a medicina nuclear é uma especialidade médica e que ela utiliza radiofármacos para tanto para o diagnóstico, como também hoje em dia está sendo muito utilizada para o tratamento de várias doenças. Quais são os radiofármacos que tem, doutora? Bom, os radiofármacos existem uma variedade grande, né? Eles são substâncias radioativas e a gente determina de acordo com o órgão que a gente quer visualizar. Então, se a gente vai visualizar o coração, o cérebro, o osso, existe um radiofármaco pré-determinado para cada órgão. A medicina nuclear já está há um bom tempo com esses radiofármacos na medicina hoje? Sim, ela já está bem avançada e hoje em dia nós temos também o PET-CT, que ajuda muito nos casos oncológicos. E também dá para ver viabilidade miocárdica, dá para ver epilepsia, focos epiléticos. Então, ela vem avançando aí e um campo legal também é na base dos tratamentos. Esses são os casos que indicam ou tem outros mais, doutora, que podem indicar a medicina nuclear, doutora? Sim, os casos mais rotineiros, né? E que a gente usa bastante, são para os casos de cintilografia do miocárdio, onde a gente consegue visualizar áreas de isquemias e ajudar aí o colega cardiologista a encaminhar um paciente para um cateterismo, para uma angioplastia ou até mesmo apenas para um segmento clínico. Tem o caso em que a gente vê as metástases e ósseas, né? Que é o PET-SCAN-TC que a senhora fala, seria o osso inteiro ou engloba tudo? Porque o PET-SCAN, muita gente fala, né? Então, assim, eu vejo falar muito desse exame. Esse exame seria para quê? O PET-SCAN, ele não avalia só o osso, ele avalia qualquer foco metastático. É um exame extremamente sensível, então ele é complementar aos nossos outros exames de imagem, como a ressonância e a tomografia. As lesões, elas aparecem, às vezes, primeiro no PET-SCAN, por ser um método tão sensível, e depois a gente complementa com a parte anatômica da tomografia e da ressonância. Além do PET-SCAN, nós temos outros exames da medicina nuclear convencional, como a cintilografia óssea, que além de detectar metástases, ela também pode ser utilizada para outros casos, como uma pesquisa de uma osteomielite, mas aí, no caso da cintilografia óssea, vai detectar metástase apenas no osso. O PET-SCAN, não. Ele já detecta em qualquer local do organismo, né? Então, o PET-SCAN é um pouquinho mais precoce. É um exame, assim, que consegue ver mais precocemente se a pessoa tem essa metástase. Exatamente. Ele é mais sensível e, assim, então ele consegue antecipar um pouco a evolução da metástase. Exato. E aí já ajuda o nosso colega oncologista a determinar um plano terapêutico, né? A evoluir nessa parte aí com o paciente. Doutora, no câncer de próstata, acho que vocês estão, assim, bem avançados. Fala um pouquinho sobre isso, porque acho que o homem, assim, tem um preconceito e um medo pelo câncer de próstata. É, além de ser um câncer muito comum, né, na parte aí dos homens, nós temos o PET-CT com PSMA, que é um marcador agora específico para próstata. Então, isso já ajuda muito, porque o PET, ele faz uma varredura do corpo todo, né, desde o cérebro, do crânio até raiz da coxa. Então, consegue fazer uma varredura bem específica falando de câncer de próstata. E, além disso, hoje em dia nós temos também uma medicação que chama Chofigo. É uma medicação com rádio 223 e ele auxilia muito em aumentar a sobrevida do paciente com câncer de próstata. Olha só. Além de aumentar a qualidade de vida dele também, né? Fantástico. Então, isso é bastante promissor. Isso seria o tratamento na medicina nuclear, né? Sim. Porque a gente pensa que é só diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico. Não, tem o tratamento também em algumas áreas, né? Isso. Inclusive, aqui em Três Lagoas, no Cade Medicina Nuclear, nós já fizemos recentemente um tratamento de um paciente com Chofigo. E evoluiu muito legal. Foi, assim, uma boa experiência. Então, Três Lagoas já tem isso disponível para a população. Fundamental, gente, a gente saber, né, principalmente aqui, né, nessa nossa região, que pensa que a gente não está bem evoluído. Estamos muito evoluídos. Doutora Joana, um minutinho para o nosso intervalo. Estamos falando de medicina nuclear. Doutora Joana, um minutinho para o nosso trabalho.